E aí galera do canal Devser Games, bloco aqui na voz pra vocês galera, dessa vez pra trazer pra vocês mais um jogo que é grátis aí no Christian 4 e Christian 5 Mas antes de começar o jogo galera, pulem aí o vídeo, vão acelerando porque vai rolar um pequeno desabafo aqui Então se você não gosta de palavrão, não gosta de palavras de baixo calão, não gosta desse tipo de coisa Pula o vídeo, vai acelerando, não tem problema nenhum, vai direto pra parte do jogo porque vai rolar um pequeno desabafo aqui De vez em quando eu faço isso porque tem que exorcizar alguns demônios aqui Então assim, se você não gosta de palavrão, não gosta de palavras de baixo calão, vá acelerando o vídeo, pula o vídeo, não tem problema, beleza? Então assim galera, eu fico meio frustrado com algumas coisas que acontecem aqui na internet com o canal Porque tipo assim velho, eu trago jogos grátis pro bug e tal, tudo mais, até aí tudo suave Só que de vez em quando eu gosto de trazer alguns jogos grátis que são gratuitos assim no Christian 4 e Christian 5 São grátis assim pra sempre, porque tem uma galera que não sabe galera, tem uma galera que não sabe Só que tem uns filha da puta, uns arrombados, uns pau no cu de um neurônio Porque eu coloco que essas pessoas só podem ter um neurônio Porque se você tiver dois, um neurônio avisa o outro que ele tá falando merda Agora quando você só tem um, aí é foda Aí esse neurônio fala merda e as pessoas bostejam pela boca Ou no caso pelo celular Porque eu já falei isso, já falei isso em live, já falei isso em alguns vídeos Porque a internet ela sofre da síndrome de machão Porque atrás de um teclado todo mundo é macho Todo mundo xinga, todo mundo bate, todo mundo regaça, todo mundo faz tudo Atrás de um teclado é muito fácil ser valente Só que assim, o que acontece? Eu trago esses jogos grátis porque tem uma galera galera que não tem grana Se você tem dinheiro pra comprar os jogos que você quer no Christian 4, Christian 5, não importa Se você tem dinheiro, que bom pra você cara, que seja feliz Só que tem muita gente que não tem galera Que o cara pegou o Christian 4 e ele não tem dinheiro pra comprar um jogo Ai não tem 20 quanto pra comprar um jogo? Não, não tem cara Tem gente que não tem Você tem que entender que você tá num país que tem gente que não tem 20 reais pra comprar um jogo de videogame Então eu trago jogos grátis pra essas parcelas de população Que quer um jogo grátis e não quer gastar dinheiro Não quer gastar dinheiro com nada E mesmo quem tem dinheiro e não quer gastar é direito do cara Só que aí eu trago aqui, ah jogo grátis, Christian 4, Christian 5 Aí trago que nem é o caso do jogo de hoje Trago Aí me aparecem esses filhados de uma puta e comentam assim Esse jogo sempre vai grátis Eu fico, mano Não é possível cara Você deve ter comprado um pacote extra, extra grande de burrice A burrice padrão do ser humano não vem em vocês Compram um pacote extra Porque não é possível isso Não é possível É esse tipo de comentário que me frustra Esse jogo sempre vai grátis Aí as vezes eu trago um jogo novo que chegou na nova Playstation Plus Pra as pessoas poderem jogar A Playstation Plus não é grátis Aí eu fico, mano Não é possível que você seja burro nesse nível, mano Eu me recuso a acreditar que você seja burro nesse nível Eu vou trazer uma analogia simples Pra essas pessoas de um neurônio conseguirem entender Que é a seguinte, galera Quando você vai pegar um ônibus, um Uber, um transporte público aí na sua cidade e tal Você paga quatro Eu não sei na cidade de vocês Mas aqui onde eu moro É quatro reais pra entrar no ônibus Você pagou os quatro reais pra entrar no ônibus Beleza Depois que você tá dentro do ônibus Que você já pagou os quatro reais Você pode sentar em qualquer lugar que você quiser Você pode sentar em qualquer lugar que você quiser Você pode passar a mão na parede do ônibus Você pode deitar no chão Você pode pegar aquele centro de segurança Que usa pra deficiente Enfiar no cu Tudo isso você pode fazer Porque você tá lá dentro do ônibus já Você já pagou Então quando eu trago jogo grátis pra você na nova Playstation Plus É presumindo que você já está no serviço Eu sei que a Playstation Plus não é grátis E eu tenho certeza que você também que tá comentando sabe Só que você parece que gosta de ser bom E é isso que é foda Aí vem aqui comentar merda Vem no vídeo comentar merda Mano, a internet ela deu pra você a liberdade de assistir o que você quiser Por que que você vem aqui? Tem 200 mil canais no Youtube pra você assistir com os conteúdos que você gosta Por que que você vem aqui? Enche a porra do meu saco Enche a porra do saco de pessoas que tá buscando ver um jogo grátis Que tá buscando ver um jogo por bug Por que que você vem atrapalhar a experiência dos outros? Parece que você gosta de ser um pau no cu Tem gente que gosta de ser um pau no cu É a única explicação que eu consegui entender Tem gente que gosta de ser pau no cu Gosta, é prazeroso pra ele fuder a experiência dos outros Por que eu não consigo entender outra maneira da pessoa querer Fuder a experiência das pessoas que não seja essa Então se você é desse tipo de conteúdo que vai vir aqui comentar merda Enfia essa porra dessa língua no cu E some do meu canal Muito obrigado Bora pro vídeo É isso aí galera É isso aí Jogo grátis pra todo mundo no Playstation 4 e no Playstation 5 Galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo galera E dessa vez trata-se aí de Pet of Exiles galera Pet of Exiles é um jogo de ação e aventura Para todos aqueles que são fãs de Diablo galera Então se você é fã de Diablo Gosta de... Desse jogo de visão isométrica Onde você vai criar seu personagem Você pode criar um mago, um arqueiro, um guerreiro Você escolhe como seu personagem vai ser Enfrentando diversas hordas de inimigos Pegando diversos itens, mano O jogo é simplesmente espetacular galera Se vocês gostam de uma experiência de ação e aventura Jogos daquele jogo de ação frenética Pet of Exiles é o jogo pra vocês 100% gratuito Tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5 galera Então corra agora mesmo e peguem o Pet of Exiles Então é isso aí galera Corram lá, peguem o Pet of Exiles Eu sei que não é um jogo que vai agradar todo mundo Mas se você é fã de Diablo Gosta desse tipo de jogo De visão isométrica Onde você enfrenta trocentes mil inimigos na tela Esse é o jogo pra você galera Vocês vão curtir e se divertir demais Se vocês pegarem esse jogo galera Então corram lá agora mesmo e aproveitem o Pet of Exiles Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Lembrando aí galera Que você é do tamanho do seu sonho Você é o único representante do seu sonho na Terra Então corra atrás o que você quer Lute Vença Conquiste E lembre-se sempre que o seu futuro Está sendo escrito Hoje Um grande abraço a todos Beleza Falou Até E aí E aí E aí E aí E aí E aí